CAPÍTULO II. DAS FÉRIAS Artigo 90. O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30 dias consecutivos de férias remuneradas por ano civil, de acordo com a escala respectiva. § 1º. A escala de férias poderá ser alterada, de acordo com as necessidades do serviço, por iniciativa do chefe interessado, comunicada a alteração ao órgão competente. § 2º. Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o funcionário direito a férias, as quais corresponderão ao ano em que se completar esse período. § 3º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. § 4º. Não serão concedidas férias com início e um exercício e término no seguinte. § 5º. Os ocupantes de cargo em comissão ou função gratificada farão jus a 30 dias ininterruptos de férias, ainda que o regime de seu cargo efetivo estabeleça período diverso. § 6º. O funcionário aposentado que exerça cargo em comissão fará jus ao gozo das férias previstas neste artigo, inclusive as relativas ao ano da publicação do ato de aposentadoria, caso não utilizado o respectivo período. § 7º. Quando o ocupante de cargo efetivo participar, como membro, de órgão de deliberação coletiva, as respectivas férias serão gozadas, obrigatória e simultaneamente, nas duas situações funcionais. Artigo 91. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de serviço, não podendo acumulação, nesse caso, abranger mais de dois períodos. § 1º. O impedimento decorrente de necessidade de serviço, para o gozo de férias pelo funcionário, não será presumido, devendo o seu chefe imediato fazer comunicação expressa do fato ao órgão competente de pessoal, sob pena de perda do direito à acumulação excepcional de dois períodos. Artigo 92. No absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou admitido o seu gozo parcélado. § 1º. As férias parcéladas poderão ser gozadas § 1º. Em períodos de 10 dias. 2º. Em períodos de 15 dias. § 2º. Na hipótese de interrupção de férias, se o período restante não se ajustará o estabelecido nos itens do parágrafo anterior, o prazo será contado para efeito da acumulação de que trata o artigo precedente. Artigo 93. Por motivo de provimento em outro cargo, o funcionário em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las, a investidura decorrente, quando for o caso, terá como termo inicial do seu prazo a data em que o funcionário voltar ao serviço. Artigo 94. Todos os servidores, que operem diretamente com raios 10, ou substâncias radioativas, gozarão obrigatoriamente férias remuneradas de 20 dias consecutivos por semestre e de atividade, não parceláveis nem acumuláveis. § 1º. O secretário de Estado de Administração, em ato próprio, poderá estender o disposto no presente artigo aos servidores que lidem diretamente com outras substâncias consideradas altamente tóxicas ou insalubres, ou estejam em contato direto e permanente com portadores de doenças infecto-contagiosas. Artigo 95. O funcionário, ao entrar em férias, comunicará ao chefe imediato o seu endereço eventual. Artigo 96. As disposições deste capítulo são extensivas aos contratados em exercício de função gratificada, e aos estagiários, nipótese do § 5º do artigo 12. ab ligação A dimensão A dimensão A dimensão 60. A FT